15 lições estoicas para evitar ser manipulado Uma verdadeira jornada para relacionamentos verdadeiros e recíprocos Você já se viu questionando a sinceridade das pessoas ao seu redor? Em um mundo onde as interações podem ser tão efêmeras quanto as nuvens que passam, é fundamental discernir entre aqueles que estão conosco por conveniência e aqueles que verdadeiramente valorizam nossa companhia. A filosofia estoica, uma escola de pensamento que tem resistido ao teste do tempo, nos oferece uma bússola moral para navegar neste mar de relações humanas. Neste percurso, somos convidados a refletir sobre nossas próprias experiências e a aprender a identificar os sinais sutis de que talvez estejamos sendo usados em vez de valorizados. Marco Aurélio, o imperador filósofo, nos ensinou que não é apenas o conhecimento dos outros que importa, mas também o autoconhecimento e a capacidade de manter a nossa integridade diante de adversidades e interesses alheios. Ao longo deste vídeo, vamos desvendar 15 lições profundas, inspiradas na sabedoria estoica, que nos ajudarão a fortalecer nossas relações e a nos proteger contra a manipulação. Vamos aprender a estabelecer limites saudáveis, a valorizar o apoio genuíno e a cultivar conexões que enriquecem nossa existência. Prepare-se para uma jornada de auto-aperfeiçoamento e descoberta, onde cada passo nos leva mais perto de uma vida repleta de relações autênticas e recíprocas. Juntos, vamos explorar como podemos aplicar os ensinamentos estoicos para não apenas sobreviver, mas prosperar no complexo labirinto dos relacionamentos humanos. Lição Estoica 1. Contínua falta de respeito A contínua falta de respeito em uma relação é como caminhar por um labirinto sem mapa. Você se sente perdido, desvalorizado e desorientado. Quando sua voz e suas necessidades são relegadas a um segundo plano, isso não é apenas um sinal de desrespeito, mas também uma forma de desconsideração que pode afetar profundamente seu bem-estar emocional e mental. A falta de respeito nem sempre se manifesta, em grandes discussões ou confrontos. Muitas vezes, ela se esconde nas sutilezas do cotidiano. Um comentário desdenhoso, uma promessa não cumprida, ou a indiferença às suas opiniões. Marco Aurélio, o imperador filósofo, nos lembra da importância de governar e proteger nosso espaço mental. Ao reconhecer a falta de respeito como um ataque a esse espaço, podemos tomar medidas para defendê-lo e preservar nossa paz interior. A virtude estoica do autocontrole é a ferramenta mais poderosa contra a manipulação emocional. É a prática de manter a serenidade e a racionalidade, mesmo diante de comportamentos desrespeitosos e de não permitir que essas atitudes perturbem nossa tranquilidade. É fundamental insistir no tratamento respeitoso que você merece. Se as interações com alguém consistentemente falham em honrar seu valor, pode ser necessário reavaliar a relação e considerar se ela está alinhada com seus princípios e necessidades. A contínua falta de respeito é incompatível com o crescimento pessoal e relações saudáveis. Ao aplicar a sabedoria estoica, nos capacitamos a identificar e nos afastar de dinâmicas prejudiciais, buscando em vez disso relações que sejam baseadas no respeito mútuo e no apoio. Isso não apenas reflete um compromisso com o autoaperfeiçoamento, mas também com a construção de uma comunidade onde todos são valorizados e ouvidos. Lembre-se de que você é digno de respeito e que suas relações devem ser fontes de fortalecimento, não de esgotamento. Lição número 2 A arte de identificar diálogos desiguais Imagine-se em um cenário familiar. Você está compartilhando suas experiências e sentimentos, mas a pessoa com quem você está falando parece mais interessada em desviar a conversa para si mesma a cada oportunidade. Este é o cenário clássico de uma conversa unilateral, onde a troca de ideias e emoções é tão desequilibrada quanto uma balança com um dos pratos sempre no chão. A sabedoria estoica nos ensina a importância do equilíbrio em todas as facetas da vida, e isso inclui nossas interações sociais. É essencial reconhecer quando estamos servindo apenas como uma caixa de ressonância para os monólogos de outra pessoa, em vez de participar de um diálogo verdadeiro e recíproco. Para lidar com essas situações, é preciso primeiramente estar atento. Observe se o padrão se repete. Você está sempre ouvindo e apoiando, enquanto suas próprias necessidades e histórias são ignoradas ou minimizadas. Se isso soa familiar, é hora de agir com a serenidade de um estoico. Não é necessário um confronto dramático, mas uma conversa calma e assertiva sobre a necessidade de equilíbrio na comunicação. Lembre-se de que em um diálogo saudável, sua voz não é apenas um eco distante, mas uma parte vital da sinfonia da conversa. Você tem o direito de ser ouvido e de compartilhar seu mundo interior. Ao afirmar seu valor e estabelecer limites, você não apenas protege sua autoestima, mas também convida os outros a se engajarem em uma troca mais significativa e respeitosa. Através da prática estoica, aprendemos a valorizar a qualidade das nossas interações e a escolher sabiamente aqueles com quem compartilhamos nosso tempo e energia. Ao fazer isso, não só melhoramos nossas relações existentes, mas também atraímos novas conexões, que refletem nosso compromisso com o respeito mútuo e o crescimento pessoal. Lição estoica número 3 Navegando contra a corrente de benefícios unilaterais Em nossa jornada por relações mais autênticas e equilibradas, nos deparamos com o desafio dos benefícios unilaterais. Imagine-se remando vigorosamente um barco, suas mãos calejadas pelo esforço, enquanto alguém desfruta da viagem sem contribuir com uma única remada. Esta metáfora ilustra o desgaste emocional de estar em um relacionamento onde você é o único a dar, sem receber o apoio e o investimento emocional que você merece em troca. Os ensinamentos estoicos nos lembram da importância do equilíbrio e da reciprocidade. O verdadeiro valor de uma pessoa não deve ser medido pela sua capacidade de dar incondicionalmente, mas sim pela harmonia e pela troca justa dentro de suas relações. Quando nos encontramos em uma dinâmica onde somos constantemente o doador, é um sinal claro de que estamos sendo subvalorizados. Para corrigir o curso dessas águas turbulentas, é essencial reconhecer e aceitar que não é egoísmo desejar reciprocidade. É um direito humano fundamental e um pilar de qualquer relacionamento saudável. Se você se vê sempre no papel de provedor, sem que suas próprias necessidades sejam atendidas, é hora de reavaliar. Confrontar essa realidade pode ser desafiador, mas a filosofia estoica nos equipa com a coragem de enfrentar a verdade. É necessário um diálogo aberto, onde você possa expressar suas expectativas e desejos por um relacionamento mais equilibrado. Estabeleça limites claros e não tenha medo de redefinir ou até mesmo se afastar de conexões que drenam sua energia. Lembre-se, a generosidade não deve ser uma via de mão única. Ao buscar o equilíbrio, você não apenas se respeita, mas também convida os outros a se elevarem ao mesmo nível de consideração e respeito mútuo. Ao fazer isso, você atrai para a sua vida pessoas que não apenas apreciam sua generosidade, mas que também estão dispostas a compartilhar a beleza de dar e receber. Lição 4 Blindando-se Contra a manipulação emocional A manipulação emocional é uma forma insidiosa de controle que pode se infiltrar em nossas vidas de maneiras que muitas vezes são difíceis de detectar. Marco Aurélio, o imperador filósofo, nos lembra de que Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso? E você encontrará força. Este poderoso lembrete é um escudo contra as táticas de manipulação que buscam desestabilizar nosso equilíbrio emocional. Imagine-se em um relacionamento onde você sente que suas emoções estão sendo puxadas como marionetes por fios invisíveis. Onde suas decisões, sentimentos e até mesmo sua percepção de si mesmo são moldados por outra pessoa. A manipulação emocional pode ser tão sutil quanto uma brisa, mas com o impacto de um furacão, deixando confusão e dúvida em seu rastro. Para identificar essa ameaça sorrateira, é crucial estar atento aos sinais. Se você se encontra constantemente questionando sua própria realidade ou sentindo-se culpado por coisas que não estão sob seu controle, é possível que esteja enfrentando um manipulador emocional. Eles podem usar a culpa, a vergonha ou até mesmo o elogio para moldar seu comportamento em benefício próprio. A filosofia estoica nos ensina a importância da percepção e da resposta consciente. Ao reconhecer a manipulação emocional, você pode começar a desarmar seu poder sobre você. Isso pode envolver estabelecer limites firmes, buscando apoio externo e praticando a autorreflexão para fortalecer sua resiliência emocional. Confrontar a manipulação emocional requer a calma e a clareza de um estoico experiente. Um diálogo aberto pode ser necessário para expressar suas preocupações e estabelecer suas expectativas para um relacionamento mais saudável e respeitoso. Lembre-se de que sua autoestima não é uma moeda de troca, mas sim uma fortaleza, que protege sua integridade e seu bem-estar. Lição número 5 – A importância do apoio genuíno em relacionamentos No cerne de cada relacionamento significativo está o apoio genuíno, uma força vital que nutre e sustenta a conexão entre as pessoas. O apoio genuíno é como o solo fértil que permite que as sementes da confiança e do carinho cresçam e floresçam. Mas o que acontece quando esse suporte é inconsistente ou ausente? A falta de apoio genuíno pode ser comparada a uma corda bamba sem rede de segurança. Você se equilibra precariamente, movendo-se adiante com cautela, esperando por uma mão estendida ou uma palavra de encorajamento, mas em vez disso encontra apenas o vazio do silêncio ou a indiferença. Essa ausência pode deixar você se sentindo isolado e desvalorizado, questionando o seu lugar na relação e até mesmo a própria relação. Quando o apoio que esperamos não se materializa, é um momento crítico para a autoavaliação e a reflexão. É essencial perguntar-se, estou recebendo o mesmo nível de apoio que ofereço? Se a resposta for não, pode ser hora de considerar uma conversa franca sobre suas necessidades e expectativas. A filosofia estoica nos encoraja a buscar a sabedoria interna e a força para enfrentar essas situações com dignidade e autocontrole. É importante lembrar que você merece estar cercado por pessoas que não apenas prometem apoio, mas que também demonstram esse apoio através de ações consistentes e confiáveis. A falta de apoio genuíno é um sinal de alerta, um convite para você reavaliar e tomar decisões informadas sobre quem você permite em seu círculo íntimo. Seu tempo, sua energia e seu investimento emocional são preciosos. Proteja-os. Reserve-os para aqueles que não apenas falam, mas que também agem com sinceridade e integridade. Em última análise, o apoio genuíno é um reflexo do respeito mútuo e do compromisso compartilhado. É uma demonstração de valor e consideração que transcende palavras e se manifesta em ações. Ao cultivar e exigir esse tipo de apoio em seus relacionamentos, você não apenas honra a si mesmo, mas também estabelece um padrão para como deseja ser tratado. Lição 6. Competições constantes. O jogo oculto de dar e receber. A competição saudável pode ser estimulante, mas quando cada interação se transforma em uma disputa silenciosa, é um sinal de que você pode estar sendo usado. Este jogo oculto de dar e receber, onde parece que você está sempre perdendo. É uma competição constante que mina a verdadeira essência do compartilhamento e da conexão. Em vez de se envolver nessa contagem de pontos, concentre-se em relacionamentos que promovam o crescimento mútuo e a celebração das conquistas um do outro. A verdadeira parceria é encontrada na igualdade e no apoio, não na rivalidade. Lição 7. A falta de reciprocidade. Quando dar é tudo o que você faz. A falta de reciprocidade é como remar sozinho em um barco projetado para dois. Se você se encontra sempre dando, seu tempo, atenção, recursos, sem receber nada em troca, é um sinal claro de desequilíbrio. O estoicismo nos ensina a buscar equilíbrio e respeito mútuo. Se você está sempre na posição de doador, pode ser hora de reavaliar o relacionamento. Comunique suas necessidades e estabeleça expectativas para uma troca mais equitativa. Lembre-se, um relacionamento é uma via de mão dupla. Lição estoica número 8. Disponibilidade seletiva. A manipulação sutil do tempo e atenção. A disponibilidade seletiva é uma ferramenta de manipulação onde alguém está disponível apenas em seus próprios termos. Se você se encontra sempre pronto para ajudar, mas quando precisa de apoio a outra pessoa é evasiva ou inacessível, isso pode ser um sinal de que você está sendo controlado. Este comportamento cria um desequilíbrio de poder e pode deixá-lo se sentindo menosprezado. É importante estabelecer limites e comunicar a importância da disponibilidade recíproca em um relacionamento saudável. Lição número 9. Promessas quebradas. O vazio das palavras sem ação. Promessas quebradas são como castelos de areia diante das ondas. Elas não resistem ao teste do tempo e rapidamente desmoronam, deixando para trás a desilusão. Se você está cercado por pessoas que são rápidas em fazer promessas, mas lentas ou relutantes em cumpri-las, é um sinal de que suas palavras podem ser vazias. A confiança é construída sobre ações, não apenas intenções. É vital alinhar-se com aqueles cujas ações refletem suas palavras, criando uma base sólida de confiabilidade e comprometimento. Lição 10. O peso da generosidade unilateral. Quando o dar se torna drenante. Ser generoso é uma virtude, mas quando sua generosidade é unilateral e explorada, torna-se um fardo. Se você se encontra constantemente dando sem receber nada em troca, pode ser um sinal de que está sendo aproveitado. A generosidade deve fluir em ambas as direções. Se você se sente esgotado e insatisfeito, é hora de reconsiderar a dinâmica do relacionamento. O estoicismo nos lembra de que devemos cuidar de nós mesmos tanto quanto cuidamos dos outros. Busque equilíbrio e não tenha medo de dizer não quando necessário. Lição 11. Relações baseadas em conveniência. A busca por conexões autênticas. Em um mundo onde as interações podem ser efêmeras e superficiais, é essencial discernir entre relações baseadas em conveniência e aquelas enraizadas em uma conexão genuína. Relações de conveniência são aquelas em que uma ou ambas as partes mantêm a proximidade, apenas para se beneficiarem da presença do outro, sem um investimento emocional real. Essas relações podem parecer funcionais na superfície, mas carecem da profundidade e do comprometimento, que caracterizam as verdadeiras conexões humanas. Para identificar essas relações, é importante observar se a interação flui naturalmente ou se parece forçada e calculada. Pergunte-se. O investimento é mútuo? Em uma relação genuína, ambas as partes estão igualmente investidas, oferecendo suporte e crescendo juntas. Se você perceber que está sempre dando mais do que recebe, pode estar em uma relação de conveniência. A presença é consistente ou condicional? Amigos e parceiros verdadeiros estão lá para você nos bons e maus momentos. Se alguém só aparece quando precisa de algo ou quando é conveniente para ele, isso pode ser um sinal de que a relação é mantida por interesse próprio. Há profundidade nas interações? Conexões autênticas são caracterizadas por conversas significativas e compartilhamento de experiências. Se as interações se limitam a conversas superficiais ou a interesses pragmáticos, isso pode indicar uma falta de interesse genuíno. Os compromissos são mantidos? Quando planos são feitos e mantidos, isso reflete um respeito pelo tempo e pela companhia do outro. Em uma relação saudável, o poder e o respeito são equilibrados. Se você se sente menosprezado ou como se suas necessidades fossem secundárias, pode ser um indicativo de que a relação é unilateral. Reconhecer e afastar-se de relações baseadas em conveniência não é um ato de egoísmo, mas uma forma de autorrespeito. É um passo corajoso em direção a atrair e nutrir vínculos que são verdadeiramente gratificantes e recíprocos. O estoicismo nos ensina a valorizar a autenticidade e a viver uma vida alinhada com nossos princípios. Ao fazer isso, nos tornamos mais seletivos com quem compartilhamos nosso tempo e energia, escolhendo aqueles que nos valorizam não pelo que podemos oferecer, mas pelo que somos. Ao identificar relações baseadas em conveniência, você se capacita a fazer escolhas mais conscientes sobre com quem se associa. Isso não apenas melhora a qualidade de suas interações, mas também enriquece sua vida com conexões mais profundas e significativas. Lembre-se, é nas relações autênticas que encontramos não apenas companheirismo, mas também uma jornada compartilhada em direção ao crescimento pessoal e coletivo. Lição número 12. Desconsideração dos sentimentos. A desconsideração dos sentimentos é um sinal alarmante de falta de respeito e cuidado em qualquer relação interpessoal. Quando suas emoções são ignoradas ou minimizadas, isso pode criar uma ferida emocional profunda. É essencial reconhecer que seus sentimentos são válidos e merecem atenção. A sabedoria estoica nos ensina a não buscar validação externa para o nosso valor, mas também enfatiza a importância de estar em relações onde haja respeito mútuo. Se você se encontra em um ambiente onde suas preocupações e sentimentos são constantemente desconsiderados, é um sinal claro de que pode ser necessário estabelecer limites mais firmes ou reavaliar a relação. Lição 13. Manipulação emocional. A manipulação emocional é uma forma insidiosa de controle, que pode ser difícil de identificar. Os manipuladores são mestres em usar as emoções dos outros para atingir seus próprios fins, deixando um rastro de confusão e dúvida. A filosofia estoica nos oferece ferramentas para reconhecer essas táticas e manter a integridade emocional. Ao praticar a auto-observação e a reflexão, podemos aprender a discernir as intenções dos outros e a proteger nossos próprios interesses emocionais. Lembre-se, você tem poder sobre sua mente e emoções e pode escolher não permitir que outros as manipulem. Lição estoica. 14. Desequilíbrio na troca. Um relacionamento saudável é caracterizado por uma troca equilibrada de dar e receber. Quando esse equilíbrio é perturbado, pode se sentir esgotado e subvalorizado. É importante estar atento a como a energia, o tempo e o apoio são distribuídos na relação. Se você perceber que está sempre do lado do dar, enquanto o outro está sempre recebendo, isso pode indicar um desequilíbrio. A filosofia estoica nos encoraja a buscar relações que sejam construídas sobre a igualdade e o apoio mútuo, onde ambas as partes contribuem e se beneficiam de maneira justa. Lição 15. Inseguranças e autoestima. As inseguranças dos outros podem, às vezes, projetar-se em nossas vidas de maneiras que ameaçam nossa autoestima. É vital reconhecer que o valor de uma pessoa não é diminuído pelas inseguranças alheias. A sabedoria estoica nos ensina a manter a autoestima e a autoconfiança, independentemente das opiniões ou ações dos outros. Ao cultivar uma forte sensação de autovalor, você se torna menos suscetível às influências negativas e mais capaz de manter uma perspectiva equilibrada sobre si mesmo e suas relações. Ao encerrarmos nossa exploração, é claro que o crescimento pessoal e o empoderamento são alcançados através da aplicação da sabedoria estoica no seu dia a dia. Esta filosofia não é apenas um guia para a resiliência individual, mas também um mapa para relações mais fortes e significativas. Ao aplicar os princípios estoicos, aprendemos a valorizar nosso espaço mental, a estabelecer limites saudáveis e a buscar relações que promovam o respeito mútuo e o crescimento pessoal. A sabedoria estoica nos empodera a sermos protagonistas de nossa própria vida, fortalecendo nossa capacidade de enfrentar desafios e de nos engajarmos em relações que são verdadeiramente enriquecedoras e alinhadas com nossos valores mais profundos. Cada um desses pontos é um lembrete de que temos o poder de moldar a qualidade de nossas relações e de nossa experiência de vida. Ao nos mantermos fiéis aos princípios estoicos, podemos navegar o mundo com maior clareza, propósito e força interior. Obrigado por assistir até aqui. Até a próxima. Tchau.